Fala aí meu brother, tudo bom? Gu Pedrico aqui e eu vou te mostrar aqui alguns solos deliciosos de tocar, muito gostosinhos de tocar que faz você melhorar muito seu band, vai deixar seu band mais afinado, mais fácil de executar e com muito mais expressão se você tirar esses solos, esses solos eu lembro que eu tirei quando eu tava aprendendo band mesmo eu acho que foi os solos que mais me fizeram ter confiança e subir de nível meu band vamos nessa? Então vamos nessa o primeiro solo é da música Knock It On Heaven's Door do Guns N' Roses, o solo do Slash o primeiro solo que ele faz no clipe ele tá na praia, não na praia, mas no mar mesmo eu vou fazer ele em sol, mas eu acho que no original, se não me engano, tá meio tom abaixo, ok? no caso ele toca com a guitarra meio tom abaixo então se você quiser fazer junto com a música original, você vai ter que deixar meio tom abaixo ou então um tom abaixo, eu acho que é meio tom abaixo, mas não tenho certeza, tá bom? vamos lá, o solo é, vou fazer aqui em sol, tá? escala de sol pecatórica diatórica vamos lá o solo é, vou fazer aqui em sol, tá? escala de sol Fazendo devagar para você pegar Primeira nota é essa Depois você vai fazer o bending sem palhetar E vai palhetar na descida É como se fosse As notas da melodia Sol, Si, Lá, Sol Então é Essa é a primeira parte Segunda parte Terceira parte Bend do Dó para o Ré Convém você colocar a música Junto para tocar Para você não tocar sozinho Tocar sozinho não vai te trazer referência E percepção se o bending está afinado ou não Toca junto com a música Então se for junto com a música Se for em Fá tenido Tudo para cá Os caras de Fá tenidos O solo está tudo aqui Se for em Fá Tudo aqui Esse final Atenção Não é Não é Começa lá em cima Fechou? O outro solo November Rain November Rain também muito bem Muito bom de tocar Solu lindão Primeiro solo da música Se não me engano Ele faz aqui em Em Si Ok? O outro solo da música Se inscreva no canal Pegou? Não? Só pegar nota por nota que você pega Não tem segredo nenhum Obviamente vai ter dificuldades técnicas Às vezes dependendo do seu nível de técnica Você vai ter dificuldade técnica Mas nada que um pouco de treinamento lá dentro do vet não resolva Beleza? Mas pega esse solo, toca junto também E por último, outro do Slash, do Guns N' Roses Sim, cara Eu aprendi band basicamente foi com o Slash Tocando muitos solos dele Porque tem muito band, mano Então é a melhor coisa do mundo pra treinar band Beleza? E às vezes você pode perguntar Ah, como é que eu sei o tanto que tem que subir pra chegar na nota certa? Essa referência não é visual Ela é auditivo Você sabe como é que eu sei se tá na nota certa ou não? Quando eu toco Por exemplo, do Si pro Dó sustenido Aqui eu sei que tá perfeito Não é porque eu tô vendo aonde que tá o dedo Que o tanto que subiu Não, é porque eu tô ouvindo o Dó sustenido Afinado no meu ouvido Entendeu? Então, por exemplo Se eu subir pouco Eu corrijo na hora subindo mais um pouco Se eu passar Eu desço um pouco mais E isso é auditivo Não é visual Beleza? E o solo do Don't Cry Ele tá originalmente Ele toca como se fosse em Lá menor Vamos tentar fazer a introduçãozinha A introduçãozinha tá legal Só que tá com muita distorção pra fazer, né? Vamos lá É... Aí vai se tocar em Lá menor Na verdade, ao invés desse tom Ele faz em Si maior Ou Sol String menor Que é o original, tá? ¡Sód doğ Люб foi or Not Big Lá menor É um pequeno Ela tem Excellence Eu spots E aí 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 É isso Vamos devolver? Não Aqui a gente tem um band de dois tons Ele chega, vai do si Para a terça Que é restenido Esse link na verdade nem sei como é que é exatamente Vamos ver Acho que é isso, mas não consigo fazer lento Meio que vai no feeling E aqui ele propositalmente não chega na nota certa Ele acaba na blue note Pega esse solo Espero que tenha curtido Dá like no vídeo Comenta aí o que você achou Se foi difícil demais para você Se não foi E se você quiser Aprender as escalas Dominar o braço da guitarra Saber o que você está tocando Deixar de ser esse guitarrista iniciante para sempre Até quando você vai ser esse cara iniciante Até que dia Iniciante sempre Todo dia O cara continua tocando Sem saber as escalas Sem saber as técnicas Tendo dificuldade nas mesmas coisas Vida toda Pelo amor de Deus Se você quiser resolver isso Cai para dentro do Vete Ou do meu curso completo Ou da minha metoria Mas faz alguma coisa da sua vida Beleza? Tamo junto É só o começo É só o começo Obrigado.